O que nós queremos? Dinheiro e muita mulher Muita mulher Tamo descendo pra baixada As novas já se assanham Legalizando, mundo verde Eu gosto mais do que lasanha Sabe qual é? É, nós tem o que nós quer Nós tem carro, nós tem moto Dinheiro e muita mulher É, nós tem o que nós quer Nós tem carro, nós tem moto Dinheiro e muita mulher Nós tem XT, tem 600 R, R, 900 R, um rap Só com caro, elas não aguentam E o balanjão de Uber Vai te explicar como é que é O DJ no tamborzão Nesse mano eu boto pé Sabe qual é? É, nós tem o que nós quer Nós tem carro, nós tem moto Dinheiro e muita mulher É, nós tem o que nós quer É, nós tem o que nós quer Nós tem carro, nós tem moto Dinheiro e muita mulher É, quando nós chega na balada Quando nós chega na balada Sempre tem respeito Quando as aves em casa Joga o tapete vermelho Nós sabe forçar Nós mete mala mesmo O pratozão, a garrafa de xantão E o balde de gelo Sabe qual é? É, nós tem o que nós quer Nós tem carro, nós tem moto Dinheiro e muita mulher Bitbox aí, caralho É, nós tem o que nós quer Nós tem carro, nós tem moto Dinheiro e muita mulher Xantão pras menina Balinha e tequila pra divertir Mas a vida de luxo Com férias no aval E pega o primeiro gol Passar de classe A Porque nós mete mala Mesmo nós sabe fogar Sabe qual é? É, nós tem o que nós quer Nós tem carro, nós tem moto Dinheiro e muita mulher É, nós tem o que nós quer Nós tem carro, nós tem moto Dinheiro e muita mulher É, 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 muita mulher